Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a Red Dead Online nessa tarde nublada. Não sei se é tarde, vamos ver que horas são. É, já é fim de tarde aí, nublado já. Tá um tempo bem feio, a noite está chegando. Vamos aqui dar uma faladinha aqui com o Crips, vamos ver aí como é que tá aí o serviço dele. Tá em atividade, já tem 17 produtos e ainda tem muito material, ok. Não vamos então nos preocupar com o Crips agora. Vamos dar, opa, não, mas aí também eu não posso perder um javali, mesmo uma estrela. Bem aqui do lado, cara, é só eu pegar e entregar pro Crips, aí não dá, né? Mesmo uma estrela, não dá pra perdoar isso. Vambora. Tá aí, vamos entregar lá pro Crips mais isso aqui, não representa absolutamente nada, mas vamos lá. Ah, tem a garra aqui, essa garra aqui, a gente ficou com ela, do urso do episódio passado, galera. Eu só perdi o pelo, mas a garra ficou. Porque o pelo eu coloquei no cavalo. Se eu tivesse, como... Se tivesse dado o tempo de eu colocar na carroça de caça, o pelo tava com a gente até agora. Então vamos comer uma comidinha aqui gostosa. Fazer uma receita boa. Bem, tá aqui. Então a gente tá bem aí de status, estamos bem. É, já falamos com o Crips. Vimos que tá tudo ok. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Eu tô afei de fazer umas missões com a Harry. Dessas aí de caçar animais lendários. A gente pode tentar fazer mais de uma. Fazer duas ou três, sei lá. Vamos ver como a tu dá, né? Se o jogo não vai cair também, porque eu tô tomando desconecte com muita frequência nesse jogo. Ainda mais quando a gente faz esse tipo de missão. Que a gente meio que é instanciado. E aí, quando vai e quando volta, a chance de tomar um desconecte é maior ainda, hein? Vamos lá então. Vamos na Herit. No caminho. Vamos ficar de olho aí em eventos aleatórios, né? Madame Nazar no pântano. Não posso desperdiçar essa chance. Nazar, querida. Quanto tempo. Nazar, Nazar. Vamos ver esse aqui. Grande Madame Nazar. Deixa eu te vender aí algumas coisas que eu tenho. Eu tenho muita coisa. Muita coisa. Só que, infelizmente, eu não completei coleção nenhuma. Olha aí, galera. Quanta coisa eu tenho. O ideal era eu completar as coleções. Mas essa daqui, ó. Essa daqui, eu tenho nove desses. Eu posso vender pelo menos uns cinco. Olha aí, sete e vinte e cinco cada um. Vamos vender aqui, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Quanto tempo. Vamos ver o que mais que eu tenho repetido pra caramba. Flor cardeal, ó. Vou vender. Vou vender duas. Vou vender três, vai. O resto eu vou manter. Porque vale muito mais quando a gente completa a coleção. Então, eu não tô com pressa. Eu não tô desesperado por dinheiro. Quem é fã ainda, a Madame Nazar, teve a chance aí de matar a saudade dela. E vamos que vamos. Quem assistiu o episódio passado, onde eu cacei o urso dourado, deu pra perceber que o Napoleão não é de brincadeira não. É um cavalo corajoso. Segurou aí muito antes de me derrubar. Ele só me derrubou lá pro final. O que é aquilo ali? Tem um... Ah, esse urso aí vale grana, galera. Vamos botar ele pra dormir rápido. Cadê ele? Tá ali. É um urso negro. E tá aí. Tomei o desconect. Olha aí. É por isso que tá muito difícil gravar o Red Dead Online. Eu vou tentar mais uma vez. Bem, vamos tentar aqui mais uma vez, hein. Tá ficando difícil. E isso tá tomando muito tempo. Um tempo que eu não tenho. Quando eu vou gravar um vídeo, eu preciso gravar. E... O Red Dead Online não tá ajudando ultimamente. Realmente tá brabo. Vamos ver o que que vai rolar. É... Então eu tava indo na... É... Tava indo na... Heritage. Vamos marcar lá. Vamos ver se dessa vez eu chego direitinho nela. O problema é que quando a gente cai, quando a gente volta, a gente não volta do lugar onde a gente tava. E... A maioria das vezes a gente perde o que a gente fez. Aí que é brabo. O urso continua ali, hein. Vamos pegar ele. Foi. Vai cair, vai cair. Esse aí vale a pena. Ele vale mais de 2 dólares a amostra dele. Tomou. Então vamos lá. Coletar a amostra. Beleza. Vamos embora. Vamos em frente. Daqui a pouco ele acorda. A Heritage já é bem aqui. Vamos ver se ela vai brigar com a gente. A gente matou um javali, né. Vamos ver. Tira a arma da mão. Opa, tem coisa aqui perto. Colecionável, hein. Beleza, mais uma dessas plantinhas aqui, ó. Vale 7 dólares. Pronto. É, vamos lá, então. Missões. Carneiro, urso, espírito dourado. Eu vou fazer de novo a do urso, galera. Depois eu vou do carneiro, vamos ver. Vamos ver. Normalmente a missão vem diferente. Você faz uma vez em aquela com a introdução. E a segunda já é diferente. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Ih, vamos torcer para não ter desconect. Tá aí. Vamos lá, por enquanto, tá parecido. O lugar é o mesmo. Tem que chegar até o acampamento destruído. Vamos ver se o decorrer do... Olha aí, um urso negro. O urso negro a gente vai... Pronto, vai dormir o urso negro. Mais uma amostra de urso negro, excelente. Pronto, amigão. Vamos lá, vamos coletar a amostra dele. Opa, vai esperar aí, amigo. Relaxa. Parece que mora em cidade grande, né? Tá aí, o cara tá totalmente morto. Vamos saquear ele. E tá aqui o rastro. Vamos lá, vamos correndo. Eu acho que tá igualzinho, hein? O que é aquilo ali? Mais urso, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? Oi? Vamos botar ele pra dormir, esse aí. É meu. Tombou? Vamos lá. Colocar a amostra aqui. Um ponto branco aqui, piscou, hein? Bem pra cá. Tá aqui, ó. Cavalo morto. Opa. Usa os olhos da águia para... O rastro já sumiu. Então, vamos lá. A gente vai ter que procurar mais. Vamos inspecionar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contrô o rastro. Tá aqui. Vamos lá. Rápido. E aqui, acaba o rastro. E agora? Agora a gente vai ter que procurar mais. Tá diferente, hein, galera. Ah, olha ali. Tem um negócio de caçador clandestino ali, hein. Olha, eles são três. Mas tá o que tá mais escondidinho. Pronto, matamos aí. Caçadores. Olha a patinha aí, ó. Eu acho que prenderam ele, hein. Cara, pegaram ele. Dessa vez tá diferente. Vamos dar uma olhada aqui, hein. É ele mesmo. Olha lá a pelagem dele. São dois cadeados. Vamos ver como é que tá a minha situação aqui. Eu vou abater ele, porque eu preciso fazer aquela roupa, galera. Então, dessa vez eu vou ter que matar pra ver se eu consigo ficar com ele. Então, vamos lá, hein. Quebramos um. Caramba, isso aqui vai dar muito errado, cara. O ideal é daqui, ó. Aqui eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Abriu. Caramba, eu vou ter muito rápido, cara. Que que é isso, cara? Já chegou aqui, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não acredito. Não subiu na pedra. Cara, é muito sinistro. Vamos lá, de novo, hein. Sem cavalo pra pegar esses ursos é terrível. Olha ali ele. Não. Ah, não. Já era. Nossa. Pelo amor de Deus. Não, não cai, não cai agora. Oh, meu Deus. Nossa, cara, ele é rápido pra caramba, cara. E aí, meu Deus. Não. Não, 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 meu Deus. Meu Deus, cara. Não, 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 não. Não morre, cara. E aí, eu não tô com meu... Meu rifle. Antiolefante, cara. Vamos lá. Última chance, hein. Você tá louco, cara. Ele já me viu? Não acredito. Foi. Nossa, cara. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, galera. Pra ver se vai dar tempo. Porque eu acho que vai dar aquilo de novo. Vamos pedir aqui. Ih, não tô podendo. Olha aí. Não deixa. Então não me resta nenhuma outra alternativa. Se não tentar esfolar ele mesmo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, hein. A hora do desconecte é um pouquinho depois disso aqui, ó. Vamos aí. Estábulos. Veículos. Carroça de caça. Se eu conseguir colocar dentro da carroça de caça, eu garanto. Mas vem ela. Corre. Rápido, 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 rápido. Isso. Isso. Por favor, deixa. Carroça de caça. Garantir, hein. Garantir. Agora tá tranquilo. Aí, caiu. Tá aí, olha aí. Mas eu acho que eu garanti. Vamos ver isso. Então, vamos ver, hein. Veículos. Vamos ver se ficou lá. Você vê que eu acho que eu nem vou conseguir ver agora. Ah, dá pra ver com o Crips. Vamos ver. Cadê a estrada? Vamos ver se ela tá vindo, hein. Tá vindo. Tá vindo por aqui. Devia ter como a gente vê o conteúdo aí da carroça. Mas não dá. Então, eu vou ter que ir com ela até lá dentro do meu acampamento, que aí eu consigo. Vamos lá. Vamos ver se o negócio do urso tá aqui. Tem uma coisa. Dá pra ver que tem volume. Eu acho que a gente conseguiu, hein. Vamos lá. Vamos na mesa aqui de açougueiro. Tá aqui, ó, galera. Eu tenho. Então, só o que eu preciso fazer agora é o seguinte. É ir no Gus. Então, vamos lá. Estábulos, veículos, seus veículos. Vamos dispensar. Chamei o cavalo. Então, isso aí que eu fiz serve pra quem tá sofrendo aí do mesmo problema, hein. De desconect. Cadê o cavalo? Gus aqui. O Gus mais perto não é tão perto. Ele fica... Na verdade, ele... Caramba, cadê o Gus, cara? Tá aqui. Caramba, esse é o mais perto, hein. Tá, então vamos lá, hein. Eu não gosto do Gus. Mas essa roupa aí é muito bacana, é desse urso. Então, essa daí eu vou fazer. E agora eu tô com o dinheiro. Um pouquinho, pelo menos. Vamos lá. Nossa senhora! Que isso, cara! Nossa, arrebentou pro Napoleão. Vamos embora. Eu botei no piloto automático aqui no cinemática. Pô, mas foi de cara com a árvore. Que que é isso, cara? Aqui, olha aí. Onde é que o Gus fica? Aqui no lugarzinho nada a ver. Olha isso. Tá aí, bem isoladão. Eu vou precisar da minha carroça agora. Então, agora a gente tem que chamar ela de novo. Vamos lá. Tá vindo ali. Tá vindo ali. Isso que eu tô fazendo é um ato de traição, assim, sem precedentes na história com a Harry. Eu me sinto muito nojento, mas eu quero essa roupa. Ela é bem legal. Depois eu não faço mais. Vamos falar aqui com ele, hein. Vender! Tá aqui, ó. 50 que vale. Tá processando, hein. Tomara que não caia, cara. Tô gostando disso aqui, não. É, o mal desse jogo é essa instabilidade. Ele tava bom pra mim. Aí, de repente, do nada, começa a ficar ruim. Tá aí, vendi também. Agora a gente tem que falar com ele novamente. A gente vende primeiro o material pra ele poder produzir. Agora a gente vem aqui em comprar. E vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Caramba, olha o preço. Comprei o capuz. E o casaco também? É, casaco e o capuz. Então tá aí. Eu gosto é do casaco mesmo. Bom, galera. Chegou a hora da gente ver como é que ficou aí essa roupa, hein. Então vamos lá. É, guarda-roupa. Trajes, conjuntos, de vestimenta. Seu traje não pode... Mas aí eu quero trocar, então. Caramba, eu não consigo trocar a roupa aqui, cara. Você tá brincando, né? Pra que que serve, então, essa tenda enorme? Se eu não consigo trocar de roupa aqui, cara. Vamos ver aqui. É, tem que dar, não é possível. Sem traje, ótimo. É isso. Pronto. A gente tem que tirar ele. Agora sim. Também não. Conjuntos de vestimenta. Tá aqui, galera. Finalmente. Tá aqui. Bigodão. Ó, tem o casaco da Pantera Maza também. Olha aí, que legal. Tem esses dois aqui. Vamos usar o do urso. É... Vamos equipar. Já está equipado. Visualizar aqui, ó. Bem bacana, hein. Agora vamos ver o resto aí. Pelo que eu vi, ele tá descalço. Como assim descalço? Descalço não, né? Deixa eu ver. Camisas, expensórios, coletes, luvas. Velas. Calça. Vou botar essa. Equipar. É... É... Deixa eu ver. Fivela. Vamos lá. Vou botar daí Guga. Não, vou botar essa fivela aqui. Do Espírito Dourado. Bacana. Vamos equipar. Tá aí do próprio urso. É... Botas. Caramba. Eu tinha visto botas. Botas. Tá aqui. Essa aqui tá legal. Essa aqui tinha que ter outra cor pra combinar legal. Vamos ver essa aqui. Tá bom. Essa daqui. Vamos visualizar. Bacana, hein. Agora se eu tirar esse urso da cabeça, é capaz de ficar melhor ainda, galera. Porque aí vai ficar um casaco bacana, só que sem essa cabeça de urso. Isso aqui até que é legal, mas é meio esquisito. Vamos ver se dá pra botar chapéu aí. Vamos ver se dá pra botar chapéu aí. Cadê chapéus? Camisas, coletes, casacos, bandanas. Chapéu. Tá aqui. E dá, olha aí. Aí fica show de bola. Gostei desse, hein. Pô, olha aí. Que legal, galera. Que legal. Vou botar aqui. Equipar. Vamos lá. Pô, tá muito legal. Só a camisa de dentro agora que a gente tem que trocar. Vamos trocar a camisa de dentro. Camisas. Tá aqui. Sem camisa. Só tem uma. Só tem preta. Então vai ser a preta mesmo. Equipar. Vamos visualizar, hein. Ok. Pô, ficou legal. Gostei pra caramba. Era isso aí. Só falta mudar aqui o coldre, viu. Eu tenho um com dourado. Eu gastei mó grana pra fazer uma outra versão. Vamos lá. Camisas, suspensórios, anéis, luvas. Dá pra botar luva também, hein. Tá aqui. Equipar. Pera aí. Ainda não. Ainda não acabei. Falta só um pouquinho, hein. Cadê o coldre? Velas. Cintos. Luvas. Braçadeiras. Suspensórios. Caminhos, paletes. Pans, casacos. Bandanas, máscaras. Eu acho que aqui não tem, será? É, não tem. Equipamentos para armas. Estava ali. E eu fui desconectado. Eu não acredito. Isso é uma vergonha. Olha aí o que está acontecendo, galera. Isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha, Rockstar. Uma vergonha. É a quarta vez que eu estou sendo desconectado nesse vídeo aqui. Para poder mostrar para vocês uma coisa bem simples. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. E um grande abraço. Até a próxima. E valeu.